Joga dos brasileiros, do pivô mesmo, com o encado ali na frente. Aí o passe para o Daniel! Gol! Do Corinthians! Daniel aproveitando o pivô justamente no Eder Lima. Saiu na cara do Luan, deu um biquinho no canto. Agora Corinthians 1! Real Brasília 0, Daniel. Escanteio para a equipe paulista. O Leandro passa atrás, apontada! Gol! Do Corinthians! Davies, camisa número 10. No chute que vem de fora, o Davies desvia no meio do caminho, comemora. Mais um quarto goleiro na liga e tem bebê a caminho, hein? Aí o Davies, fizeram um sanduíche de Davies ali. Aí a bola roubada, o chute! Gol! Gol! Do Corinthians! Leandro Caires batendo a bola colocadinha no chão. Muita reclamação do Brasília. Reveja! O passe no Davies, ele caiu. Caíram dois jogadores do Brasília. A sobra do Leandro. Na sequência, ele bate no chão. Sem chances para o goleiro Luan. Agora Corinthians 3! Brasília 0! Bem demais, hein, Joe? E sempre modesto e humilde. Era craque também, jogando ao lado de outros monstros. Aí o Zói. Tentou o chute, saiu o careco. Passe atrás do chute! E gol do Brasília! Leandro Camisa 18! Na jogada do Anderson Zói pela esquerda. Saiu do gol careca. O passe atrás, a bola desviada. E Leandro manda entre as pernas do Neguinho. Quase finalizando, né? É errado. O árbitro tem que ter... Olha o Corinthians! Henrique bateu! Gol do Corinthians! Na jogada do Henrique pela direita. Antes, uma canetinha espetacular. Não sei se o Eder tocou por último na bola, mas Henrique e Eder comemoraram. Vamos tirar a prova. Olha o Rafa, hein? Caneta pornográfica! E aí o Henrique foi no fundo, bateu cruzado. E aí? Já tinha entrado? Não tinha entrado? É gol pro Eder! É gol pro Henrique! Um fato, é gol pro Corinthians! Viu? Um momento tem violência, outro momento tem amor. É o futsal! E olha o goleiro! E, rapaz, gol do Corinthians! Careca! De goleiro pra goleiro! E, rapaz, a LNF 2020. Aí o Careca, de novo. Ah, vai meter gol, Careca! Vai meter gol, Careca! De novo, Careca! De novo, de trás da meia-quadra, Corinthians 6! Um para o Brasília! Careca! O gol tava livre! Ele quicou a bola, bateu por cima. O Luan ainda se esticou todo. E, se fosse apitada a regra, ele tomaria um outro cartão. Vamos lá, no momento. Tá na bola o Luan, contra o Careca, bateu o Careca! Impossível! Olha o gol! Gol! Do Brasília, Luan Leite! Ele bateu! O Careca buscou! E, no rebote, manda a bola no ângulo!